Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje a gente tem uma questão sobre o fósforo. O fósforo que apresenta três espécies químicas simples e diferentes. O fósforo branco, o vermelho e o negro. O que é que essas substâncias são? Isótopos, isótonos, isômeros e isóboros. Aqui ele está falando da alotropia. Ele está falando de um fenômeno onde um elemento químico pode gerar duas ou mais substâncias simples, diferentes. É o caso aqui do fósforo. O fósforo é o carbono, que apresenta algumas formas alotrópicas, e também o oxigênio. Aí você tem que se atentar que, para ser o fenômeno da alotropia, ele tem que ser um elemento que vai originar duas ou mais substâncias diferentes. O carbono, uma substância simples, vai gerar o diamante, o carbono grafite, entre outros. No caso do fósforo, é a mesma coisa. Vai apresentar o fósforo, substância simples, branco, vermelho e negro. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta na próxima com mais questões de vestibulares para vocês. Até mais. Tchau.